Boa noite pessoal, me chamo André, sou proprietário da pizzaria Malagueta junto com a minha esposa Gabriela que não está em condições de fazer esse vídeo. Somente eu e a Gabriela lá na Malagueta, eu faço as pizzas, ela assa as pizzas no forno, ela que faz atendimento, a gente que faz propaganda, a gente que faz as compras, a gente que vive para que a Malagueta continue de pé. E a gente, no meio dessa crise econômica, no meio dessa pandemia, hoje a gente acordou no susto. A Malagueta foi assaltada, levaram tudo o que podiam levar, desde insumo até computador, dinheiro, enfim, o que não puderam levar, destruíram. E eu estou fazendo esse vídeo para pedir ajuda. A gente não está precisando de caridade, a gente está precisando de serviço, de trabalho. Então, cada pizza vendida pela Malagueta agora é de extrema ajuda. A gente não tem trabalhado para ter lucro, a gente tem trabalhado apenas para pagar as contas, porque a Gabriela, minha esposa, é grupo de risco. A minha mãe, que mora com a gente, também é grupo de risco. Então, a única maneira que a gente conseguiu encontrar para continuar vivo, de pé, ali, trabalhando e protegendo quem está com a gente, foi fechando os dias de semana e abrindo só nas sextas, sábados e domingos, para evitar qualquer tipo de exposição ou contato com o Covid. Porque a gente é muito pequeno, então a gente tem que ir para o mercado todo dia fazer compra e a exposição é muito grande no mercado. Então, a gente veio pedir uma chance para entrar na sua casa, para conquistar a sua família. A gente só trabalha com produto de qualidade, a gente faz as pizzas com muito carinho, com muito amor e é de extrema importância cada pizza vendida nesse momento. Então, quem puder até repassar esse vídeo como divulgação, eu vou deixar nessa publicação, eu vou deixar o site da Malagueta que tem o cardápio completo, os telefones de contato, vou deixar algumas fotos de como ficou lá o nosso estabelecimento. A gente é um casal jovem, a gente investiu tudo o que tinha e o que não tinha nesse negócio, então desistir não é uma opção. Não é uma opção, a gente não tem esse direito. Foi muito difícil para conseguir abrir a Malagueta e ela vai continuar aberta. Então, eu vou deixar o telefone de contato aqui, o site, todas as informações que vocês precisam e peçam pizza, gente, por favor, esse final de semana. Sexta, sábado e domingo estaremos abertos, cheios de vontade de trabalhar e de atender vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção e boa noite para todo mundo.